Eu sou Beca Eu sou Beca Você não é espaço Eu não gosto do tempo Eu não gosto de Coisas de uma desce Então É meu dia É meu dia Eu tô só Tentando decifrar você Muito bem classe Abra o livro na página 63 É Aula de biologia Por que vamos ler os diários de um vampiro? Boa mesmo Obrigada Eu sou fissurado em um salgadinho E eu acho que sabe que eu preciso comer Você quer? É É É É É